O meu amor Não quero o quanto Mas você deve sentir Toda vez que me diz Que vais partir Como eu fico infeliz O meu amor Tem passado e tem futuro Tem o novo e o antigo Tem momentos eternos De ficar pra não morrer É honesto e é imenso O meu amor por você Meu amor Tem passado e tem futuro Tem o novo e o antigo Tem momentos eternos De ficar pra não morrer É honesto e é imenso O meu amor por você É honesto e é imenso Meu amor por você Legenda Adriana Zanotto